A impressão que eu tenho em relação a alguns juízes, jovens juízes, é que eles nos toleram porque a Constituição obriga a nossa presença. Porque eles no íntimo acham que advogado não precisa, eu resolvo. Eu sou juiz, eu acuso, eu defendo, eu não preciso promotor, não preciso advogado, não precisa nada. E eles são acometidos de uma doença chamada juizite. É a doença que faz com que o juiz se coloque distante do advogado porque ele tem medo de demonstrar as suas deficiências, deficiências intelectuais. Ele tem medo de que possam pensar que ele está sendo alvo de corrupção por parte do advogado. É muito mais fácil você ir ao Supremo conversar com um ministro no corredor que com um juizinho de primeiro grau. Eles deixam de conhecer o mundo. Eles não são mundanos. Eles se trancam numa redoma de vidro e a lei não contempla todas as circunstâncias. Então é preciso que eles mesclem a lei com uma realidade. E para isso eles precisam conhecer a realidade, eles não conhecem. Se você pegar 90 juízes criminais, 100 juízes criminais, 90 nunca entraram numa cadeia para saber o que é cadeia. Para pensar duas vezes antes de mandar o menino que estava fumando a maconha na esquina para a cadeia. Então essa falta de visão, de sensibilidade, de visão realista do país e do mundo, eles padecem disso. O que você conhece é isso?